Como não poderia ser diferente, vamos falar da máxima histórica no preço do Bitcoin. Esse é o assunto deste vídeo. Muito bem a todos aqui, eles estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados, investimentos e obviamente também de Bitcoin. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. O meu objetivo aqui não é falar nada sobre a direção do preço, não sei se vai cair, não sei se vai subir, não tenho a menor ideia. Quem quiser saber mais sobre métricas fundamentalistas que eu utilizo, vou colocar aqui o link de uma live que eu fiz na semana anterior, bem aprofundada. E também vou colocar uma série de outros vídeos e palestras que eu dei nos últimos anos, para quem realmente quiser entender como é que funciona essa tecnologia genial, disruptiva e verdadeiramente revolucionária. E o que eu mais posso recomendar é estudar sobre ela e como ela funciona e por que realmente é importante. Mas o foco desse vídeo é, na verdade, deixar registrado duas marcas históricas e realmente simbólicas. A primeira é o próprio preço do Bitcoin, que acaba de bater, chegou a quase 55 mil dólares. Estou gravando nesta sexta-feira, 19 de fevereiro, 2h36 da tarde, chegou a bater quase 55 mil dólares. Em reais, significa quase 300 mil reais, está aqui 298 mil. Mas a marca importante, que é reflexo do preço, é o valor de mercado. E o valor de mercado acabou de bater 1 trilhão de dólares. Então essa é a primeira marca simbólica de 1 trilhão de dólares valor de mercado. Se pegarmos todo o estoque de Bitcoins em circulação, 18 milhões, 600 mil, 631 mil e alguma coisa, vezes o preço, chegamos a esses mais de 1 trilhão de market cap. Para termos uma ideia, colocar em perspectiva, isso significa cerca de 10% ou um pouco menos que o valor de mercado total do ouro. Então essa realmente não é uma marca desprezível. E a segunda marca simbólica e histórica também é mais no nosso contexto brasileiro, porque no dia de ontem ainda o Bitcoin acabou ultrapassando todo o valor de mercado do Ibovespa. Eu não botei aqui, não estou acreditando que eu não botei os preços. Calma, agora sim. Aqui está o de 1 trilhão, assim, não sei se eu botei não, agora já me confundi. Mas enfim, está aqui a marca de 1 trilhão de dólares. Agora voltando ao que eu ia falar, a marca simbólica para nós brasileiros, é que ontem o Bitcoin ultrapassou em valor de mercado todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira B3. Dados de ontem, que estava 5 trilhões 321 bilhões, Bovespa, e dados de hoje atualizados 5 trilhões 315 bilhões. Para quem quiser saber, aqui está o dado oficial no site da Bovespa. menos de 1 trilhão de dólares aqui embaixo, total geral 363 papéis, ou em reais 5 trilhões 314 bilhões de reais. Então essa é realmente a marca simbólica que eu queria deixar registrada aqui. Novamente, não sei para que lado vai o preço, mas é uma marca importante, não poderia passar batido, especialmente aqui nesse canal, que já falei tanto sobre o Bitcoin. E quem quiser, de novo, reitero os links aqui, assistam palestras, assistam vídeos introdutórios, para entender como funciona. Por hoje eu fico por aqui, deixa eu só acabar aqui, botar uma coisa final que eu também queria mostrar para vocês. Está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . . . .